Os amigos ricos quando vêm aqui em casa é assim. Sabe como é que é, né? Oh, índice, o noni. Aprende, pita, o que é um carro. Olha, picolinha, irmãos. Olha, agulinha, irmãos. E agulinha, parecendo um caracolinho dormindo assim, pequeno. Assim, assim, pequeno. Tá sentada. Sentada no buraquinho do sofá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não dá, não. Não dá, não. Sentada, é. Você sente algo muito diferente. Você me te olha no fundo dos olhos. Um misto de respeito profundo. Uma alegria instantânea que toma conta de você. Cabe agora nós, seres humanos, entendermos como conviver com esse magnífico predatório. Comigo, ninguém tode. Comigo, ninguém tode. Comigo, ninguém tode. Nigo, é, ninguém tode. Peraí só, né? A ver que é mais tode. Comigo, ninguém tode. Normal. E pode entrar o Ricardão, número 4. E em ritmo de Copa, pode entrar o nosso chofé, o Ricardão, número 5, Alejandro. E continua parado o Ricardão, número 6. É, é, é. O nosso... O meu... Dá pra ser. É, 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 é. É isso. Quem vai dirigir a van aqui hoje, ó. Você não bebeu não, né? Você não bebeu hoje não, né? Você bebeu? Você não vão beber não, se for dirigir, viu? Não, 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 não. Por favor. Seu... Seu... eis 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 ? Parecendo um personagem do Pokémon É mesmo? Vai! Eu sou super 100 Adivinha quem jogou a bola de noite e não tomou banho Adivinha Só que andar no estilo Agora se lavar Para poder botar uma roupa mesmo, não E essa mala é esse estilo, essa mala é nova, né? Diferenciado, né cara? Eu vou falar diferenciado Vamos dentro Agora, isso é uma história Eu acho que é louco 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 E aqui é um camarim, viu papai? Respeita o camarim, viu? Vixe Camarim, viu? Respeita o camarim, bebê Vixe, estava dormindo, neném? Respeita o camarim, viu papai? Ah, aqui, meu amigo Ei Comeu aqui e cagou ali Eu acho que é louco